E galera, pela primeira vez na história, neste canal, na minha vida toda, eu vou ter um console. Eu nunca tive um console e o primeiro vai ser ninguém nada, ninguém menos que o Playstation 5. Eu comprei ele na Amazon, como vocês podem ver aí, e é o seguinte, cara, tem poucas unidades isso aqui no Brasil. Acho que nem tem mais quem tá arrumando aí, é tudo de fora. Os que foram produzidos para serem vendidos no Brasil, praticamente já acabou todo o estoque. E por um acaso, a gente conseguiu comprar na pré-venda lá na Amazon e ele chegou. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo como que é usar o Playstation 5 por uma pessoa que não tem tanta experiência, mas eu jogo alguns games e eu quero explicar pra vocês toda essa questão, né? Como que é usar um dispositivo desse assim, ele é um pouco caro, mas tudo que ele tem a oferecer, cara, toda essa configuração, se você fosse montar um computador pra fazer o que ele faz, pra jogar games, no caso, ia sair bem mais caro. E a gente vai mostrar cada detalhe pra vocês nesse vídeo, então se embora. Tchau. 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 E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. Beleza, então vamos logo tirar esse negócio aqui e vamos deixar um pouco essa conversa de lado e já fazer o unboxing dele. É a minha primeira abertura de um console, é a primeira vez de tudo, é o primeiro console, primeira vez que eu vou abrir um console também. Então vamos ver o que vem dentro dessa caixa dele. Eu já vi alguns vídeos no YouTube, mas antes disso, galera, se tiver algum local ainda, que eu acho difícil, né? É muito difícil, cara, de ter um local ainda que vende o PlayStation 5, uma das poucas unidades que a gente conseguiu comprar na Amazon, na pré-venda. Inclusive, quem mandou pra gente foi a nossa equipe, lá do Gesso Indico Ofertas. A gente postou muito ele. Quem comprou, galera, o PlayStation 5, através da nossa indicação aí pelos grupos, já comenta aí, porque a gente pegou, cara, assim que ele foi lançado na Amazon, né? A pré-venda, a gente divulgou pra vocês nos grupos do WhatsApp e Telegram. Se você não participa, meu amigo, aproveite, porque a gente pega tudo que tá ali, me refiro em alta, e a gente posta pra vocês em primeira mão, tá bom? Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Galera, pra esse vídeo também não ficar meio estranho, eu tenho, assim, minha família, ela nunca teve tamanhas condições pra comprar esses consoles, né? O único console antes desse que eu já tive experiência, na verdade, foi o Nintendo, Super Mario, Donkey Kong, eu já joguei. Então, assim, de experiência de games hoje que eu já tive, foi o único só que a galera tá falando que é incrível jogar ele no PlayStation 5, que é o COD Warzone, o Call of Duty Warzone. Ih, meu amigo, deve ser insano, velho, mano, deve ser muito top, com aquela tecnologia do Ray Trace, que torna o ambiente bem mais vívido. Cara, é uma tecnologia muito louca. Quando eu vi a primeira vez, eu me lembrei muito daquele filme Jogador Número 1. Então, essa tecnologia aqui, cara, ela é literalmente o futuro. Como é que um negócio desse consegue fazer 4K de resolução a 120 quadros por segundo? É muita coisa, velho. E em HDR também reproduz em 8K assim que foi lançado alguma coisa, né? Mas se ele tem a compatibilidade é porque eles estão com a mentalidade já em cima disso, de lançar alguma coisa em cima do 8K. Que já deve ter lançado, só que eu não tô muito por dentro, né? Não vou mentir pra vocês também. E galera, esse modelo que eu comprei, ele é o sem disco, tá? Porque, putz, por que eu vou comprar com disco? Só é baixar os games através lá da Playstation Plus, então não vi problema. E vamos lá, senhoras e senhores, iniciar a abertura disso aqui, ó. Cara, eu vi poucos unboxings. Não vou mentir pra vocês. Na verdade, a galera que fez unboxing pegou mais um modelo Blu-ray, né? Que pega os CDs, é uma galera que já tá há muito tempo com costumes com esse tipo de produto. Logozinho da Playstation. Meus amigos, quase andando B.O. aqui, viu? Aqui tá o Playstation, daqui a pouco a gente mostra ele, mas vamos ver o que a Sony manda nessa embalagem aqui, velho. Ó, vem uns manuais. Beleza, versão comemorativa, porque são 7 anos, cara. Do lançamento que foi do Playstation 4 e do Playstation 5, foram 7 anos de diferença. Muito tempo. Vem essa basezinha, que se eu não me engano é pra colocar o Playstation nela e ele ficar em pé. Tem que ver um parafuso. Cadê o parafuso? Hum... Tem que ver o parafuso. A gente coloca isso desse lado e aí pendura o Playstation aqui, pra ele não virar, né? No caso, pra ele ficar em pé e ficar do estilozinho. Que, mano, é muito bonito o design dele. Vocês vão ver, calma lá. Ele vem esse cabo HDMI e ele é meio gordinho assim nas pontas, por conta que a Playstation já mandou em um padrão que suporta 4K a 120 Hz. É muita coisa. A gente vê aqui a tela dos smartphones que a gente testa no canal. Quando a gente pega um com a tela de 120 Hz, o Galaxy S20, o Poco X3, cara, é absurda a diferença que a gente tem de um smartphone de 60 para um de 120. Então, olha a potência desse cabo aqui, velho. Aqui está a fonte, né? O cabinho que vai ligar o Playstation 5. Eu achei simples demais. Achei que ia... E aqui está, senhoras e senhores. Uma das peças fundamentais do Playstation 5. A gente tem até um quadro desse aqui, velho. Cara, é um controle além de muito bonito. Ele mudou a ergonomia e, principalmente, as sensações que ele dá. Mano, esse controle dá tantas sensações na jogabilidade que parece que quando você está em um local liso, um asfalto, vamos supor, e você passa para um local onde tem uma grama. Dá para ter a sensação do controle, né? Ele tem todos os sensores de vibrações aqui e, até mesmo, quando você liga o Playstation, a gente vai ligar e vai mostrar para vocês, dá para a gente ver isso através de uma plataforma que a própria Sony desenvolveu para a gente testar essas novidades que ela trouxe nesse Playstation 5, tá? É uma versão comemorativa e, cara, vamos lá, vamos lá. Vem esse cabinho aqui, se eu não me engano, é para recarregar o controle. Olha lá, padrão USB-C. Olha lá, chupa aí, o celular de chinês não vai para frente, não. É USB-C. USB-C na cabeça. Está vendo aí? Padrãozinho show de bola. E é praticamente isso que vem agora, meus amigos. É hora. É hora desta máquina aqui sair da Jau. Provavelmente um dos poucos Playstation 5 aqui no Nordeste. Na nossa cidade ainda, velho. Na nossa cidade é o primeiro, aqui em Tianguá, Ceará, é o primeiro Playstation. Ah, e detalhe, cara, que doideira, né? A gente estava vendo esses dias, uma galera falando, que tanto o controle como o Playstation 5 vem, a gente vai tentar mostrar para vocês um smartphone com câmera macro. Vem aqui, dá para perceber, velho. É muito pequeno. Os botões do Playstation, no caso, triângulo, quadrado, bola e X. Dá para ver aqui, bem pequenininho. Cara, como é que eles conseguiram fazer uma parada dessa, né? Deixa eu tirar ele daqui. Dá para ver até aqui também. Cara, quanta insanidade. Dá para ver, velho. Falta quase encostar na cara, mas dá para ver. É bem pequenininho. E a cor dele, galera, ele não é um branco branco. Ele é tipo... É... Ele é tipo um branco gelo, vamos assim dizer, né? Olha lá. Como é que ele é em pé? Ele é em pé? É assim ou é assim? Eu acho que é assim na realidade, né? Isso. Ele é em pé assim. Olha lá. Olha lá. Bonitão. Então, no caso, essa é a versão digital. Ele é menor que a versão Blu-ray. Mas o que ele vai faltar, de fato, é só porque ele não tem a bandeja para colocar o CD. Ó, tem uma entrada USB-C aqui. Entrada USB padrão 2.0. Aqui é o botão que liga ele. Desse lado aqui, a gente já tem, cara, um padrão bem sofisticado. Entrada para cabo de rede. Entrada 3.0, né? Duas entradas 3.0. Mas só em ter a USB-C, cara, já conta muito. Que é a USB-C que vai dominar o negócio aqui. Você que já fez transferência de cabo USB-C, meu amigo, realmente é outro mundo, né? Mas se liga aí. Aqui, no caso, é o local onde a gente vai colocar a fonte para ligar o bicho, né? Que eu esperava mais. Mas, putz, se está só com esse negócio aqui é porque ele deve ter uma fonte já própria, né? Uma fonte embutida aqui na parte de dentro dele. Entrada HDMI. E vamos, galera, ligar ele. E ter a primeira experiência. Eu vou montar um setup aqui e ligar pela primeira vez. Então, bora lá. Pois bem, então, galera, montamos aqui um setup. Só para mostrar para vocês aqui a sensação. É que eu nunca liguei pela primeira vez um PlayStation. E ainda mais um PlayStation 5. Vamos fazer isso aqui com vocês. A gente vai gravar a tela porque a gente não tem placa de captura. A gente vai, literalmente, gravar a TV aqui. Tentando mostrar a qualidade. Se não, fica legal. A gente vai mexer nas configurações ali. E também a questão do áudio. Eu vou deixar o áudio da TV mesmo. Vou aumentar aqui o volume dela. Por conta, justamente, de eu não ter placa de captura e tal. Então, vamos tentar mostrar as sensações aqui para vocês. E eu vou tentar colocar o controle do PlayStation pertinho aqui da lapela. Para vocês tentarem sentir as sensações junto comigo aqui no vídeo. Beleza? Então, vamos ligar o bichinho pela primeira vez. Olha lá. Mano do céu, velho. Nossa, até para ligar o bicho é bonito, né? Ó, está ligando aqui. Game console. O controle eu vou ligar também. Está se ajustando a resolução 4K. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Cara, que doideira, velho. Pronto, galera. Ele está pedindo para eu pressionar o controle aqui, ó. Pressionei pela primeira vez. E aí, eu vou me conectar na entrada de um USB-C aqui. E vou clicar. Depois, não te bolo. Cara, já está funcionando. Português, Brasil. Galera, que doideira, né? A gente pode usar o próprio controle aqui como touchpad e dá para digitar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Olha isso. E, galera, esse aqui é o game na qual a PlayStation desenvolveu, né? Para a gente testar as novas funcionalidades do controle e também como está se comportando o novo PlayStation 5. Então, a gente vai mostrar aqui junto com vocês. Eita, rapaz. Nossa, já dá para perceber aqui, velho. Só na hora que eu teclei ali, em continuar, já deu para perceber aqui uma coisa no controle. Japan Studio, só podia ter no Japão no meio de vocês, né, velho. Dá para perceber, velho. Que doido. Nossa. Não, mas eu acho que foi de boa. Efeito gatilho. Vamos lá. No caso, é para apertar L2 e R2. Parece que o controle está com as peças soltas dentro. Aí vai... Cara, que doido, velho. Não é uma vibração. É uma vibração misturada como se tivesse umas peças soltas dentro. Que doideira, velho. Próximo. Aqui, no caso, é para, tipo, testar o touchpad do controle. Vamos tentar digitar Gesso aqui, ó. Nossa, que da hora, velho. Ih, eu não estou mostrando aqui, né. Próximo. Você precisou de movimento, olha isso. E é em tempo real, velho. Olha isso. Olha isso. No caso, isso aqui é o microfone. Olha lá. Olha lá. Nossa, que insano, velho. Nossa. Nossa, dá para perceber. Até quando ele pula da escada, tem uma vibração diferente. Acho que o boneco não aguentou, né, galera. Deixa o boneco não aguentou, né. Deixa o boneco não aguentou, né, galera. Deu até pra sentir quando o vidro quebrou, velho. Quando o vidro quebrou, ele deu aquele mesmo efeito que eu falei no início. É como se ele estivesse vibrando e as coisas se desmontando dentro dele, velho. Muito doido. Olha a qualidade disso, velho. Cara, acho que esse é o efeito mais doido até agora. Eu consigo perceber o ventilador girando, mesmo se eu não estivesse vendo a cena. Eu consigo perceber através das vibrações aqui. Se eu pulo, o efeito é menor. Eu não consigo sentir a mesma coisa se eu estiver voando aqui. Quando ele cai, de fato, o negócio fica mais pesado. Ou seja, é um efeito mais realista. Olha que doido, velho. E aí? Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, meu. Me ajuda aí, velho. Galera, agora vamos fazer uma gameplay de um jogo que eu manjo, assim, um pouquinho. Essa conta não é minha, do Mano Meirelles. Ele logou aqui, rapidão. Mas, olha lá, não vou usar o controle no momento. Eu vou usar a teclada e mouse, né? Tá nessa mesa aqui. Irei utilizar a teclada e mouse porque é o que eu estou mais acostumado. Ela tem muitos games bacanas que dá pra jogar aqui também, ó. Nem vai dar pra mexer em nada aqui agora porque eu configurei pra jogar por teclada e mouse. Se liga aí, ó. Opções, geral, teclada e mouse. E a gente vai fazer uma partidinha rápida aqui. Deixa eu ver se dá pra colocar na tela os FPS, né? Galera, olha a fluidez disso aqui, velho. Nem se compara com a da vez que eu joguei no Playstation 4. Tá bem diferente por conta da quantidade de FPS que roda, né, velho. Aqui são... A gente tá no TV 4K rodando a 120 FPS. Não sei se tá em 120, né? Mas deve tá na média ali, ó. Praticamente não trava, velho. É muito da hora. Vamos cair ali que eu quero tretar, velho. Eu quero tretar, eu vou morrer rapidão. Já tô vendo aqui. Passar vergonha em rede nacional. Oita, rapaz, quase eu consigo aqui. Não, 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 não. E, galera, o pior é que eu já tentei rodar a 4K a 120 FPS no meu computador. Tem placa de vidro e tal, bonitão. Só que, velho, isso é muito pesado. Pra rodar em uma resolução tão alta com essa quantidade de FPS, tem que ter uma configuração bruta, viu? Então aí que vai entrar o console, né? O custo acaba saindo mais interessante. Eita, rapaz, o cara ali frescando a minha frente aqui, velho. Pai, não sei mais jogar isso aqui, não. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, velho. Matei um. Meu Deus do céu, eu consegui matar um aqui. Eita, porra. Meu amigo, nem deu tempo. Deu tempo nem eu mirar no cara, galera. Meu Deus do céu, não se vai jogar isso aqui, não. Mas é aí que fica como aprendizado, né, galera? É o seguinte. Eu achei que eu ia sentir uma diferença jogando aqui pro computador, né? Porque a galera fala, ah, tem um delay. Galera, é a mesma coisa. É simplesmente a mesma coisa. E ao invés de eu montar um puta PC pra rodar 4K em uma quantidade altíssima de frames, cara, é mais interessante eu comprar um console desses, usar mouse e teclado. Não precisei comprar adaptador nenhum. Então, cara, essa é a brincadeira, né, de você ter um console hoje em casa. Você tem todas essas possibilidades. Não só isso, como a infinidade. Eu nem precisei comprar a placa de captura nem nada. O jogo tá sendo gravado direto dele, do console. E o legal, cara, é toda essa infinidade de coisas. É um tanto de jogo que eu tenho aqui, velho. Alguns games que eu consegui colocar aqui. E detalhe também, que eu nem sabia que esses consoles, eles tinham a compatibilidade com o Wi-Fi Dual Banda. E eu tenho aqui a compatibilidade com o Wi-Fi Dual Banda. No caso, tá conectado via um cabo de rede. Mas eu joguei até via Wi-Fi, mano. E roda perfeitamente. Eu tô muito empolgado com essa ideia nova, né? De ter um console em casa, ainda mais sendo o PlayStation 5. Com essa qualidade incrível. Eu rodei outros games aqui, como por exemplo, esse aqui que é um próprio game pra PS5. No caso, é o chamado aqui Warframe, né? Que é um game projetado pro PlayStation 5, né? Com toda aquela questão do ray tracing. Com essa ideia de deixar o ambiente mais realista. Eu gostei muito de jogar. Mas eu estou aqui quase querendo comprar esse game aqui, galera. Que é o Call of Duty Black Ops Cold War. No caso aqui, também é um lançamento exclusivo pro PlayStation 5. Mano, olha isso aqui, velho. Eu tô doido. Alguém, pelo amor de Deus, me patrocine aí pra eu comprar esse jogo aqui, galera. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Olha a qualidade do negócio, velho. Eu tô doido pra testar. Mas enfim, fica aí pra gente fazer outros vídeos depois. Se vocês quiserem, a gente pode até criar um outro canal pra fazer vídeos disso. Então já vai deixando um like no vídeo aí. Se inscrevendo no canal, caso seja novo. Ativando o sininho de notificações. Eu vou contando pra vocês a experiência de utilizar um console desses aqui com o tempo. E é óbvio, ó. Se a gente tem sete anos de diferença do PS4 pro PlayStation 5, então muita coisa mudou. Pra vocês verem, a gente até se empolgou no início aí com todas as tecnologias novas que são embarcadas nesse PlayStation 5 aqui. Mas não só esse fato, como também toda a ideia futurística que ele tá trazendo, cara. Mano, eu me senti aqui em alguns momentos naquele filme Jogador Número 1. Com todas as sensações que a gente sente, como se a gente estivesse dentro do jogo, velho. Que doideira, isso é muito top. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não é muito a minha praia fazer esse tipo de coisa, mas... Cara, eu tô gostando muito da experiência e em breve a gente faz mais vídeos aí pra vocês. Que tal um vídeo comparando o PlayStation 5 com o PlayStation 4? Com alguém que tem o PlayStation 4 faz muito tempo. Eu tô pensando em fazer isso aí pra trazer um conteúdo um pouco diferente aí pra vocês, tá bom? Então, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e as informações úteis eu vou deixar na descrição. Se tiver algum local vendendo o PlayStation 5, eu vou deixar mais importante acompanhar os nossos grupos de ofertas. Assim que alguma coisa quentinha for lançada, a gente posta pra vocês em primeira mão no seu WhatsApp, cara. Ali de boas, então é bom demais. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima, galera. Falou, tchau. É nóis. Deixa o celular, galera. Me enrolei de todo dia. Tem hora, galera, que eu não... O que é isso aqui que eu tô fazendo, velho? Mas não, isso aqui é jogo. Se eu fosse montar um computador com as configurações do PlayStation 5 pra eu rodar desse mesmo nível aqui, meu amigo, eu ia gastar no mínimo, sei lá, uns 8, 10 mil reais. Então, pra mim, tá ótimo porque ele saiu bem mais em conta e eu paguei, se eu não me engano, pra informação de vocês. Comprei ele na pré-venda da Amazon por 4.200 reais, tá? E foi um dos últimos tempos, porque meu amigo da Amazon voltou o estoque dele, mas, ó, a questão de 10 minutinhos acaba. É extraordinário. Não sei onde é que, pô, arruma tanto dinheiro, bicho, porque acaba ligeiro, ligeiro. Conheço gente que comprou dois. Como assim, velho? Dois. Um, ainda vou ficar pagando. Imagina dois. Acabou o vídeo.